O solteiro solteiro chegou, o alto e faça a mulherada que dá pra fazer amor O solteiro solteiro chegou, a cidade tá tudo liberado e ninguém já chegou O solteiro preparado a 27 Silveira, é boiadeiro de bom Jesus dos pergões da prontinha pra mim Animal pra ele é o rio brilhante, é o rio brilhante da Fora da Lei E Portão da Bialine vai trabalhando ali Portão da Bialine, os labor que define, o põe pra fora, boiadeiro A cascada e o põe, essa balança, o roubo! A cascada e o põe, essa balança, o roubo! Boiadeiro vem descendo a perna direita no lombo do Marroco Pra cima dele! Vem apertando a mão da corte americana ali O competidor duro ele O povo para, o povo para, boiadeiro O povo para, eu tô na tua garupa, amigo rei Eu tô na tua garupa, amigo rei Põe pra fora lá, cowboy É o Vicente Silveira, competidor duro ele Competidor duro ele O povo tá na expectativa, o abito já comeu ali A pressão dele sobe, Xuxa A pressão dele sobe Ele já tá no bloco Fala dele, Bruno Vai aqui, vai abrir, vai abrir, abriu, lançou! Explodível! O porta-boiadeiro faz tudo embora! Bruno Ribeiro, que trono duro, Bruno! Olha a faísca, sem sombra de dúvida, dos melhores competidores do Brasil O Vicente Silveira é o japonês, esporeador Tá aí de bom Jesus os perdões Entra na vista de interesse do segundo lounge Ele que tá aí na briga também pelo carro zero quilômetro E hoje ele pega o rio brilhante da fora da lei Um animal complicado Ele dá três pulos articulando a diadeira Pulando picado Nos Estados Unidos Esse pulo é conhecido como rock skip Joga o boiadeiro em cima da luva E ele tem que usar com propriedade do rio brilhante do joelho Mas ali o herdeiro É muita pressão Parabéns, Vicente O Júlio! Red to Western Red to Western Nesta equipe vaísca A explosão do rodeio Esmalo! O professor Marquinhos de Olho Acabernado O boiadeiro de pulso alegre Tá pronto pra ali Animal pra ele é o troia A boiada da fora da lei Portão da JM imóveis Portão da JM imóveis A boiada do fora da lei Vai trabalhando pra mim E o Marquinhos de Olho Foi a vida de pulso alegre E o portão da JM imóveis Amor colorado vai balangando o peixe Vai balangando o peixe O que depois dessa é você A rio lançou Explodiu A culpa de homem para a volta E aí ajude a ser É, vaísca Realmente uma ajuda de ação O Marques vem aí na nona colocação No segundo round E hoje ele pega o troia Da fora da lei O Edton mostra todos os detalhes pra gente Ele segura a corda americana Que é a mão esquerda E é um touro veiaco Finge que vai entrar na contramão Quebra a paleta Inverde sentido Entra rodando a favor E na mão dele E quando ele vai jogar Todo o peso Pra buscar o movimento Na mão dele O touro muito veiaco Quebra novamente E entra em sentido contrário Tira totalmente o assento do Marques Infelizmente Sem nota